Movimentação no STF voltou a acontecer com a nossa ação direta de Constitucionalidade nº 7222 que fala sobre a constitucionalidade do piso salarial da enfermagem. Vídeo rapidinho aqui, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do piso salarial da enfermagem. Nessa segunda-feira, dia 25 de março, teve movimentação no site do STF, pois foi publicado, está aqui na tela, ação direta de inconstitucionalidade nº 7222, documento que saiu hoje, mais uma vez foi tema aí, muita gente na internet perguntando o que significa isso, o que aconteceu, como é que vai ficar agora. Calma, gente, que nada de novo aconteceu. Simplesmente o acórdão final foi publicado hoje, dia 25 de março, colocando aquilo que nós já sabemos que infelizmente prejudicou muito a enfermagem brasileira, que o piso salarial vai ser somado com mais as gratificações, fixa insalubridade, aquela decisão do STF do último dia 18 de dezembro, e também que os pisos serão regionalizados, cada estado, município pode aí definir valores em relação ao piso. É só isso, apenas uma formalidade do STF, essa divulgação desse acórdão final, mas nada de novo, infelizmente, as coisas continuam como estão, precisa fazer negociação, os privados, precisa brigar com o gestor para que o trabalhador receba o piso salarial, os recursos vão continuar vindo da União, inclusive a portaria está para sair, os valores do auxílio financeiro complementar da União, que até agora não saiu, mas nada de novo por enquanto. Só vim trazer aqui esse documento, vou deixar aqui na descrição, para que você também tenha acesso na íntegra, toda a ação direta e de inconstitucionalidade, com acórdão final, caso você queira ler. Por enquanto era isso, eu peço para que deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal, e se você é novo aqui, gente, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui, vídeo novo para você, forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.